olá pessoas tudo bem com vocês hoje nós vamos conhecer na verdade a gente já conhece né todo mundo todo mundo já conhece porém tem gente que não conhece que prazer mas é fernandes mas que estão como massa sensitiva vixe deu uma travada aí eu tô sentindo aqui é é uma pessoa que é vidente é levar várias coisas e mora no mar não me lembra olha ela mora em uma mansão no alfaville em barueri são paulo não era isso que não era dela mora tipo vão 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 para casa dela agora é o que ela é o que ela se titula ela se titula marcia fernandes não não gostava carreira é uma brasileira que trabalha com clarividente sensitiva numerológica médium de cura astrolo a astróloga mestre de reiki apresentadora palestrante e escritora ela está na televisão desde a década de 1990 10 profissões e você eu não tenho nenhuma eu só tenho uma e ainda desempenho de forma errada enfim gente hoje vamos conhecer essa figura maravilhosa não só tem uma carteira mas enfim não para aí eu queria dar um recado eu esqueci que era do povo me seguir no twitter agora você tá usando no twitter né gata eu tô com twitter novo e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e lá nos comentários para vocês seguirem enquanto eu não tenho muitos seguidores eu não consigo botar meu nome certinho verificado e tal então me ajude por favor seguindo meu twitter eu só me sigo se você me seguir de volta eu falei só me sigo vai me seguir de volta tá aberto a comunicação com ele com os quinto dos inferno não adianta fazer caridade o coração preto não quita e tem uma coisa chamada débito e crédito minha filha deve se crédito deve que entra no crédito caramba ela tá certa é porque você diz assim aí eu ajudei as pessoas tudo vai melhorar na minha vida não vai você ajudou financeiramente mas seu coração queria aqui não queria coração preto o coração preto seria um coração cheio de mágoa no estilo antigo só que hoje em dia a gente não pode dizer que é um coração preto porque vai dizer que tá associando o racismo né e tá mesmo não um coração sombrio era isso que ela quis dizer só que né com as palavras dela é um coração preto porque preto e branco tem um coração igual né a cor que que o morto tem que encostar em mim pode me dizer cara eu não quero encostar no morto porque que ele tem que encostar em mim coloque-se na sua vida garoto você é dono da tua vida ninguém vai se chegar não vai para o diabo que os carrega eu acho que eu entendi o contexto tipo o menino falou para ela que tinha algum morto perseguindo ele e aí ela ela chegou e tecnicamente pelo que eu entendi ela falou assim se você não quer encostar no morto porque o morto quer encostar em você se liga se liga tu não é nada por nem o morto quer ficar perto sua vida tá atrasada porque acho que até babei sua vida tá atrasada porque você tá atrasando ela isso que ela quis dizer ela é só que ela gosta de falar de uma forma né que as pessoas não estão esperando então tanta gente você já falou que é culpada pelo teu fracasso seu fracasso você mesmo carrega nas costas para de falar que a inveja que eu tô de saco cheio eu acho que é realista ela é realista mas ela dá um choque assim que a gente não tá esperando né normalmente essas pessoas que são a gente a gente a gente sabe como essas pessoas são né ah não porque sua vida precisa disso não sei o que é sobre cálculo é porque na verdade o que é engraçado o seguinte se você conquista o cliente ele volta não eu não sei se as pessoas botam eu não sei como é que ela mora em mansão ele é cobrir não porque meu filho do jeito que ela tava eu não tava eu falo pra você filha do cabronco tchau eu vou nela né aí depois eu faço um pix pra ela né de 100 mil aí aí eu chego e falo Márcia agradeço muito você porque eu consegui mudar minha filha depois que você manda eu tomar no cu hahaha não nem tá vendo aí não tem como aí ela ela ficou rica assim cara tá assim de gente lá em cima batendo na porta para querer não reencarnar você reencarnou e tá fazendo a tua vida essa porcaria eu não sabia não acho que tem tem uma ordem né acho que a ordem de morte a ordem de reencarno é porque se você perguntar todo mundo que já morreu todo mundo tá vivo não tem a quantidade de pessoa que morreu né realmente faz sentido agora isso mas só que o engraçado é que você veio tanto a gente querendo reencarnar e você reencarna e você quer ser youtuber poxa a gente olha as coisinha fresca os homens também aceita que dói menos eu adoro ela e me acaba de rir porque o conselho não é para mim por isso que eu acho engraçado porque se fosse para você mas se eu procurasse ela eu tivesse precisando ela me desse uma resposta dessa eu ia ficar muito decepcionado eu vi aqui um comentário bem assim você quer ver eu não tenho nada a conversa é parecido aqui passou aqui né aí eu dei assim eu postei uma foto aí a pessoa fazer assim olha que close só pede para Maranhão acredita nisso mas não é você para você ouvir no pedacinho eu consigo entender e criar na minha cabeça até eu acho que é porque você tem uma cabeça muito rápido que eu não sei que ninguém tem que dizer que tipo assim liguei mas eu acho que meu marido tá me traindo eu não sei o que ela quer dizer o que tem coisas frescas por aí se liguei também se cuida né muda sei lá algo assim para hoje tem que saber o que faz e tá um passo na frente tem que saber de computação tem que saber disso aí eu fui mandado embora tô não foi mandado embora tô foi porque você não sabe nada isso é para os jovens que agora estão querendo entrar no mercado de trabalho tá na verdade o que né sempre descubra coisas novas aprenda coisas novas um cursinho uma coisinha né só que o pessoal quer continuar sendo youtuber aí não tem nem mais base de trabalho peça raça e passa fome menino meu Deus do céu sabe o que os carregue vai aprender a ler a saber o que que é mamãe Oxum aqui saber o que que é uma imanjá e tem que ter respeito gente que não entende fica quieto só fala abobrinha quem não entende não mexa não fale não seja preconceituoso não é seu lugar de fala ela foi ela falou e ela tava falando sobre as regiões de matriz africana eu não sei então para vocês que não entende necas de biribiria cala a boca né então você não pode desejar aquilo que você não pode ter para de ser doida isso é clássico isso serve para toda situação né todo mundo quando você acordar se tiver algum desejo se você ouviu isso eu quero viajar para algum lugar aí eu vou ser doida não deseja aquilo que você não pode ter mas não pode ter até até onde até quando quem foi que disse para sempre aí vai comer um prato de macarrão fotográfico prato não quero saber me mostrar um prato de macarrão pra que tá falando da futilidade das pessoas que só faz um prato de comida toda vez que vai comer e tem que tirar foto do prato para mostrar que tocha então eu conheço gente que às vezes nem sai pega a foto da internet e posta para dizer que tá comendo aquilo e não tá isso aí é pobre da pior espécie agora eu vou falar uma coisa para você isso daí que ela tá falando é coisa de é armada de gente que já tem tudo você não pode desejar o que você não pode ter é armada que já tem tudo não eu não tô dizendo que eu concordo com tudo eu acho ela engraçada como eu disse eu acho engraçado porque não sou eu que estou precisando do conselho é entendeu mas no momento que eu tiver precisando e ouvir isso não vai me ajudar no ágio né você quer colocar uma roupa pink e sair na paulista de pink da cabeça os pés com pés com dois lacinhos na cabeça vá ela tem razão não deixe de fazer o que você quer por causa que os outros vão pensar mas aí quer vá não mas você vai fazer uma coisa que você quer sendo que você não pode ter tudo aquilo que você quer ter ela falou de coisas mais simples e não de você quer comprar uma casa nova uma favela uma mansão vai não é que você não vai comprar não vai comprar então tudo tem de medo tá eu não vou comprar um botijão de gás gata é isso aí tá quase o mesmo preço da mansão voa cara voa meu marido foi embora vai com Deus meu chapa próximo vai ficar presa falecido e falar em falecido menino que que aconteceu eu não sonhei a noite toda foi foi que eu tava em uma mansão ah não sei se era uma mansão era uma casa muito grande tinha muitos cômodos e eu fui para casa dessa pessoa era uma mulher não talvez não lembro o rosto e veio o encosto do capeta junto com a profundeza do inferno que eu tô falando é verdade os dois passados duas pessoas sabe quem é né para ir para essa casa no mesmo dia que eu tava tu acredita mas ainda bem que a casa é muito grande né mas se batia na casa será que vai ser amanhã não porque eu não vou para casa de massa mas juro para você gente eu sonhei com isso ontem que ódio outra coisa será que você assim tão rainha da cocada para se magoar tanto vai ficar com os quinto dos infernos também tem gente que eu vou te falar meu ai se magoa com tudo vai se magoar no raio que eu parto ei esse tipo de gente realmente é chato é chato porque eu não sou a pessoa que se magoa fácil mas eu tenho eu tenho amigos mesmo por exemplo que joga comigo que a gente faz um comentário a pessoa não gosta a pessoa some volta depois de um mês como se nada tivesse acontecido falando normalmente só que eu não esqueço assim não gata eu falo para que você é doida mas você meu filho para dar a ligação porque a gente tá falando é complicado você não liga para o povo fala eu nem entendi o que eu falei agora você não liga porque o povo fala porque eu não sou doida porque é você que fala o povo você eu vou a pessoa que faz o bolo do final da sala que tirando com todo mundo é você por isso que eu vou ficar com água sabe aquela sua prima que liga só para falar desgraça desliga o telefone na cara dela o cara já quer dar no pé fica fim de semana fora na grandai você quer fazer filho com ele não pessoas que ligam para mim para falar desgraça mas pessoas que vivem na desgraça desgraça ou mesmo quando tá bem quer achar uma desgraça existe pessoa assim tipo a pessoa tá com a vida toda bem tá estudando tá trabalhando mas sempre tá triste por causa de algum motivo e tal tudo bem tem a questão da depressão que é outro fator mas a gente que gosta de tá mal de falar dos problemas ele tá mal sabe vai ser feliz aí eu também bota uma roupa pink vai na 13 de julho para de ser doida na paulista bota dois lacinhos no cu e também não devemos assumir o papel de vítima acusando meu pai não presta meu filho não presta minha marido não presta e eu sou uma coitadinha vai para o inferno minha filha para o diabo que os carregue eu já tô por aqui de vítima ó infelizmente quando o caso na família é difícil de resolver né não tem como tipo você não vai jogar seu filho na rua ou enfim não pode então é difícil mas quando é amigo tóxico nossa vida a gente escolhe que aquela pessoa continue com a a gente aí a pessoa tem que parar de ser doida mesmo né você mesmo é o rei que fazer isso não o jogo é tudo fora hoje só tem eu que não vale nada não só tem quem presta tá aí embora ai mas tava tudo também bateu o carro bateu o carro porque tem carro caramba e manda arrumar olha aí cortou a energia da sua casa porque tem energia na casa não porque você tem casa tem casa também se cortou energia você não tem energia então enfim é isso ela acabou de falar uma coisa que eu falei de gente que fica se maldizendo é péssimo gente é péssimo gente que se maldiza o tempo inteiro eu só usei essa palavra você tem quantos anos? péssimo 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 um salário não salário é contato quer ver o que me quer me ver arrasada é a mulherada casada mas meu marido não presta vai embora fala do coitado que xinga o marido para mim bem feito que tem amantes também inclusive tem uma menina que eu conheço tem uma menina que eu conheço ela 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 eu conheço ela né peraí 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 melhor ah tá muito linda continua aí ela chega para mim ela disse ah porque é eu não sai comigo não sei o que eu tava fazendo mulher deixa eu lhe falar para de ser doida você tá bonita novinha vai procurar um macho para ser nossa né que que te goste que te acompanhe que queira estar contigo que que queira assumir entendeu ah essa pessoa não assumiu ela não ah meu amor meu amor meu amor pois é eu ainda tenho uma pessoa ou uma pessoa nessa terra uma mulher que eu não consigo que se eu encontrar com ela vai ser uns tapa na cara que não vai ter graça e se eu encontrar ela no céu então eu vou jogar ela para o inferno meu deus é massa vingativa também né massa sensifica eu acho que será que ela é assim no dia todo no de casa não é possível não será não eu acho que é difícil ninguém que vai tapar a pessoa assim beleza que falar que a pessoa não presta e tá com ela continuar com ela é erro né mas é difícil você constrói uma vida toda não tudo tem contexto é é que ela resolve as coisas muito simples sabe ah tá vai embora você não pode ter você não pode ter então mas no caso por exemplo se você disse assim ai meu namoro está tão ruim ai não sei o que eu digo que termine termine claro que cada caso é um caso tem várias coisas envolvidas mas o termine já você começa a mentalizar como desfazer todo aquele laço do maligno mas gente isso foi um pontapé inicial agora como você vai desalatar aquele laço é com você meu amor mas é porque eu acho que falta mais um estudo de antropologia sabe não pessoas diferentes em lugares diferentes sabe mas o vidente é diferente ou por exemplo vandinha tá assistindo o vídeo de vandinha eles pegam na tela e botam a foto de uma pessoa pra ela falar sobre a vida da pessoa e ela fala então quando ela recebe aquela carta ela recebe porque eles tem o guia espiritual e o guia espiritual diz fulana de tal é assim 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 então ela sabe pra quem ela tá falando é direcionado ela não tá dizendo todas as pessoas que bateram um carro porque tem carro não o guia dela falou entendeu então é para aquela pessoa tá ligado pelo que eu entendi se alguém tiver como explicar um pouquinho mais ou deixar nos comentários deixe porque é importante pra gente entender deixe porque a gente não sabe sempre de tudo não espero que tenham gostado desse vídeo não esqueça de se inscrever no canal então deixa abaixo o que você achou do vídeo se você acha o que é que você é sobre a Márcia eu acho ela magnífica se realmente ela tá dizendo para aquela pessoa específica não pra todos né é bom é porque se for pra todo mundo rapaz a gente tá fudida imagina se ela fosse psicóloga a pessoa vai se matar a gente tá fudida é que a questão é essa a pessoa chega pra ela assim Márcia é não sei o que ela você tá tudo errado porque você não presta pra nada ué você falou pra pessoa que a pessoa não presta pra nada que coisa porra 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 porra